É galera, chegou a hora de nós continuarmos nossa campanha de Hearts of Iron 4, jogando com o Império Nórdico, tentando desafiar o poderio soviético aqui. Será que nós vamos conseguir? I don't know! Vamos pra telinha que eu já quero mostrar pra vocês o que nós fizemos aqui. Pessoal, é o seguinte, olha só. Nós estamos com um problema pra segurar esse front desse lado aqui, né? Já estamos perdendo aqui, o que é problemático. Eu já meio que ordenei algumas movimentações aqui, se não me engano tem mais algumas aqui em cima. Então essa movimentação vai acontecer justamente pra tentar segurar aqui. Neste momento, nós não pretendemos atacar a União Soviética, tá certo? Nós vamos tentar segurar as pontas aqui e deixar a União Soviética queimar um pouco do seu equipamento. Agora, pra você que quer aprender a programação, vou deixar o link pro meu canal de programação aí na descrição. Tem muito conteúdo gratuito lá e vale muito a pena você dar uma explorada. Eu tenho certeza que você vai conseguir dar os seus primeiros passos lá. Agora, pra você que quer se tornar um profissional da área, desenvolvendo aplicações aí de grande porte, de forma profissional, cara, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição pra minha turma fechada também. No momento as inscrições estão fechadas, você não vai conseguir, mas você vai conseguir entrar na lista de espera. E assim que eu abrir uma nova turma, você vai ser o primeiro a ser avisado. No curso do Zero Programador, a ideia é te levar do total zero, passando por toda a base da programação que você veria no curso de bacharelado de Ciência da Computação, por exemplo. E depois entrarmos em ferramentas que são amplamente utilizadas no mercado de trabalho. Ferramentas de teste de software, Git, GitHub, API REST com Spring e também desenvolvimento de front-end com React. Dá uma olhadinha porque tá imperdível, pessoal. Vale muito a pena mesmo. links aí na descrição. E a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é realmente soltar aqui. Vamos ver se nós vamos conseguir segurar isso aqui. A Leão Soviética chamou o Império Mongol. Ah, só de fazer um swap aqui nos exércitos, as coisas já seguraram e seguraram muito bem, né? Aparentemente a Itália tá querendo me mandar voluntário. Ok, manda voluntário aí. Não dá nada. Só quero que você não ataque, tá certo? E o lado bom também é que nós estamos ganhando muito Arm Experience com essa brincadeira aqui. Eu vou aproveitar esse momento aqui, pessoal, e nós vamos trocar justamente o Anti-Haxel aqui, tudo bem? No momento ele só tá aumentando nossa formação aqui de poder político, mas eu vou pegar o White Chaplain, porque ele dá a División Recovery Rate, War Support, um monte de outras coisas aqui que me interessam. Vamos pegar isso aqui que eu acho que vai ser um pouquinho melhor pra nós. As divisões italianas chegaram. Eu só tô com medo dele querer avançar aqui em alguns pontos, tá? Ele até conseguiria avançar. Não era que ele não avance. Avançar aqui seria ruim. A gente precisa ficar no território core, aproveitando todos os nossos bônus de defesa aqui. Ai, que alemão disparou a zoeira dele aqui, tá vendo, pessoal? Então isso aqui também vai ser complicado. Infelizmente nossos convois estão sendo atacados aqui pra buscar as coisas no United Kingdom. What it is, what it is. Meu Deus, velho. Capitulou que nem viu. Meu Deus. Vamos pegar mais um Land Doctrine aqui. O máximo possível aqui pra aumentar nosso poderio. Aquele alemão já declarou guerra na Bélgica também. Vai fazer a velha zoeira dele ali. Nanjing aparentemente caiu. Aquele alemão tá tendo muito mais trabalho na Bélgica que nos outros lugares. Tá rolando aqui, mas convois sendo destruídas. Exatamente. Tá bem ruim. Mas não tenho muito o que fazer, né, pessoal? Vamos que vamos. Ok. Várias coisas acontecendo aqui. Primeiro, suporte weapons nível 3 acabou de terminar. Isso aqui é maravilhoso, vai nos ajudar muito. Eu vou pegar isso aqui agora à frente do tempo mesmo. Vamos pegar aqui também. Isso aqui foi pra equipamento de infantaria. Muito bom. Bom, vamos pegar aqui Production Fishings ou Soft Attack. Vamos pegar Soft Attack pra esses caras. Eu acho que vale a pena. E outra coisa que nós vamos fazer é justamente... Cadê... Olhar isso aqui. Tem uma invasão naval tentando acontecer aqui. Não acho que vai acontecer. Na verdade é uma invasão aqui e outra aqui, né? Acho que nós seguramos aqui com tranquilidade, certo? Espero que sim. Tem... Oh, fuck's sake. Tem uma outra aqui. Ok, vamos lá. Segurar aquele cara ali e expulsar ele. Infelizmente a União Soviética, ela fica fazendo essa zoeira aí, tá? A gente tem que prestar atenção nisso. Industrial Development. Vamos ver o que nós vamos pegar aqui. Vamos com estabilidade básica e depois pegar algumas outras coisas aqui. Contudo, eu preciso também atacar aqueles caras aqui. Ah, isso aqui vai ser complicado. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, pessoal. Só um segundo. Vou fazer uma coisa aqui que não estava exatamente nos planos. Eu vou dar deployment nessas divisões. Vou colocá-los debaixo de um outro exército aqui. Essa divisão vai ser uma divisão de... De contenção mesmo, tá? Pode ser montanheiro. Não tem problema nenhum. Vamos pegar aqui exatamente Guerrilha Fighter pra ele. Perfeito. E esse cara aqui nós vamos colocar aqui e aqui. Metade deles aqui, por favor. Muito bom. Vamos, além do mais, pegar aqui e traçar algumas metas dessa forma. E vamos ativar isso aqui. Porque esse cara andando pra lá e pra cá vai ser bem ruim aqui. A gente não quer que isso aconteça. Acho que eles vão conseguir tomar coisas aqui, mas... Também não quero ver eles zoando aqui o rolê na meu... Not my watch. Entendeu? Not my watch. Improved anti-air. Nível 2. Muito bom. Vamos à frente do tempo aqui com a nossa artilharia. Vale a pena. Vamos pegar aqui também agora pra artilharia Improved Air. Vamos pegar... Acho que eficiência na produção. Isso aqui vai nos ajudar bastante, né? Ok. Além disso, vamos trocar aqui. Aqui eu acho que eu posso trocar direto pra você. Vamos lá. Eu consigo. Não é tão difícil assim. Obrigado. Thank you. Não é tão ruim assim porque nós temos antiaéreo. Não temos? Não tem antiaéreo. A gente tá devendo. Podemos descer ainda mais aqui nas nossas doutrinas. Vamos descer aqui com Integrated Support. Pegamos Bank of Island aqui, que vai nos dar mais estabilidade. Muito bom. Vamos descer pro próximo slot de pesquisa, porque vale a pena. Novamente temos mais pontos de experiência de exército aqui, pessoal. Vamos continuar descendo as nossas doutrinas. E a Francita aqui já capturou. Não aguentava. Morre de alguém. A Alemanha capturou a galera. Negócio desse... Fulcriptado. É nóis. Eu poderia mandar um attaché pra você? Não seria uma ideia. Mas eu gostaria, na verdade... Ah, vamos dividir um attaché aqui com a Alemanha. Eu acho que vale a pena. Vamos tentar ganhar mais Army Experience mais rápido aqui. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês, pessoal. Olha que loucura. A União Soviética já torrou aqui 600k de manpower praticamente. Nós gastamos 25. Acho que tá balanceado. Proveio de infantry equipamento nível 2. Muito bom. Vamos com o próximo nível de equipamento. Acho que a gente pode dar um... Colocar isso aqui de lado um pouquinho. E irmos talvez com os novos trens, tá? Novos trens aqui vão nos ajudar. E o lado bom, pessoal. Enquanto isso, nossos generais vão evoluindo aqui, ó. Muito bom. Aqui já pode pegar infantry expert. Que é muito bom. Amoflage também é muito bom. Vou pegar infantry expert. E vamos que vamos. Computing machine. Ok. Gosto disso. Vamos aqui com a pesquisa nuclear pra aumentar ainda mais nosso research bônus. Cara, é muito bônus que esses caras têm. Meu Deus. Nossos snipers estão provando auto-eficiência. Menos um cara de equipamento de infantaria que nós temos por mais 2% de war support. E parece bom. That's bom. Mais esses 5 pontos de Army Experience. Vamos continuar descendo aqui nas nossas torrentes. Olha só, pessoal. O evento do White Death aqui. Basicamente um herói rilandês aqui. Nós podemos promover esse cara. E dessa forma nós vamos abraçar o White Death aqui. Nós vamos tomar 20% ao menos de atrito do inverno. Mais defesa no território. Meu Deus. Mais bônus. Yes. Terminamos nossa pesquisa aqui, pessoal. Vamos agora pegar esse bônus aqui pra eletrônica. Por quê? Porque daí nós podemos pegar o restante lá das pesquisas de eletrônica que vai nos prover ainda mais bônus. Além disso, nós acabamos de terminar aqui mais um governo de colaboração com a União Soviética. O que significa que eles capitulam pra mim com 33% ou menos. Eu acho que nós estamos preparando o próximo. Deveríamos estar, pelo menos. Não sei exatamente por que não está. Deveríamos. Vamos colocar aqui a galera. Você e você. Faz aí assim que tiver possível. Ok. A morte em branco continua assolando os soviéticos, pessoal. Nós vamos ganhar mais War Support e os soviéticos vão sofrer infinito. Isso até me dá vontade de declarar, de começar a avançar nesses caras. De verdade. Vamos pegar esse bônus aqui. 365 dias. Let's go. Terminamos os testes aqui. Muito bom. Vamos descer agora com você. Improved Artillery Upgrade. Muito bom. Poderíamos até tentar pegar isso aqui à frente do tempo. Não acho que vale contra a pena assim. Vamos pegar aqui o antiaéreo. Mais 65 pontos aqui de experiência de exército. Vamos pegar agora Shock EOE. Que vai nos ajudar muito. E pessoal, a União Soviética está tendo que colocar agora unidades aqui no fronte alemão, tá? Isso significa que começa a abrir uma porta pra gente começar a atacar. Será que nós deveríamos? Why not? Ele já tem um milhão aqui de baixa. Coisa está complicada pra eles. Bora, galera. Vamos tentar atacar e avançar aqui com esses caras. Pegamos o próximo trem aqui. Vamos pegar agora o nosso sistema de invasão, pessoal. A gente não consegue fazer invasão naval. Acabamos de decifrar a cifra soviética. Vamos ajudar aqui. Porque tem alguns lugares que nós não estamos conseguindo avançar, tá vendo? Vamos devagar aqui. O Inigrado já acabou de cair. Não conseguiram segurar. Vamos ver se a gente consegue segurar, né? Acho que a gente não está conseguindo, tá tranquilo. Pegamos o Janissoss Power Plant aqui. Muito bom. Vamos continuar pegando essas indústrias aqui. Não tem porquê não. Aposta deployment no mão de unidades aqui. Não acho que vale a pena por enquanto. Vamos pegar mais uma evolução pescada. Winter Expert. Muito bom. Vamos lá, galera. Ok. Os soviéticos realmente não estão conseguindo segurar. O problema é que essa região aqui é uma região de muito atrito, pessoal. Deixa eu ficar de olho se a gente está conseguindo conectar aqui tudo que a gente deve conectar. Essa região aqui também é uma região bem de atrito, tá vendo, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. Vou tentar construir um Supply Hub nesse lugar pra dar uma segurada. Porque a coisa tá feia. Vou subir esses caras lá, ok? Deixa eles construindo aí. Nós vamos sofrer muito atrito nessa região, que é bem ruim. Expandir e matar alguma coisa. Nós acabamos de terminar aqui. Vamos pro próximo, que é você mesmo. Pegamos mais um Trent Fabril aqui das nossas artilharias e tudo mais. Vamos pegar mais eficiência na produção, porque nós estamos devendo muita artilharia, pessoal. E agora equipamento de fantasia também. Estamos tentando derrubar Moscou aqui. Moscou vai cair. Caiu. Como é que está pra esse cara capturar, galera? Uh, ainda falta muito ponto. Meu Deus do céu. Então, eu estou tentando pegar esse Hub de suplemento aqui, porque a coisa está feia, tá? A gente realmente precisa dele. E eu vou precisar construir um outro Hub de suplemento aqui na frente, porque basicamente não existe Hub de suplemento aqui nessa região, né? Bem complicado. Eu construí um aqui e vou conectar esse Hub que nós fizemos. Obrigado. E aqui, thank you. Dessa forma, ok? Então, agora sim, tá? Deixa esses caras construindo aí, porque realmente a gente precisa deles urgentemente. Vamos pegar um pouquinho mais de Breakthrough aqui. Estamos custando muito aqui, equipamento de infantaria. A coisa está feia. Nós provavelmente vamos ter que dar uma segurada na nossa invasão aqui, pessoal. Senão, daqui a pouco a gente vai ficar sem equipamento. E eu perdi esse lugar de novo. Nossa situação de equipamento está bem feia, pessoal. Estamos devendo aqui 16k de infantaria, várias artilharias e tudo mais. Então, a coisa está de mal a pior. Eu quero aumentar a nossa produção de artilharia, de infantaria aqui. Vamos tentar fazer isso. E vamos tentar começar a comprar também equipamentos, tá bom? Então, deixa eu ver aqui o que daria pra gente comprar nesse momento. Ok, fiz a compra de muito equipamento aqui agora, pessoal. Vamos ver se a galera vai aceitar, né? Aceitou, 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 aceitou. Beleza, ok. Agora, vamos ver se a gente consegue manter essa pressão aqui, porque a coisa está feia. Uma coisa que eu poderia fazer, e que não seria ruim, seria cancelar esses caras aqui. Porque aqui eu tenho bastante equipamento alocado. 2 mil aqui de equipamento não é muito. Talvez, na verdade, eles em campo valem mais a pena pra mim. Vamos colocar eles em campo. Vou dar uma seguradinha aqui no ataque, pessoal. Vou distribuir algumas medalhas, tá? Se tiver coisa de suprimento, que eu acho que eles tiraram, porque realmente eu não estou vendo mais esses caras. Nós vamos pegar, se não, pessoal, nós poderíamos pegar aqui organização ou recovery rate. As duas coisas são maravilhosas. Vamos pegar organização. Vamos lá, deixa eu distribuir algumas medalhas aqui. Distribuir as medalhas, pessoal. E agora, nós podemos também descer mais aqui. Acabei me esquecendo. Falta só um pouquinho pra gente chegar no último. Vou dar uma seguradinha aqui, porque nós estamos completamente sem equipamento. Vamos dar uma seguradinha aqui pra tentar repor um pouco de equipamento mesmo. A gente conseguir maravilhoso, se não, é a vida, né? O que eu poderia tentar fazer é distribuir equipamento aqui com motorizados, que nos ajudaria, provavelmente. Eu realmente precisaria de mais um hub aqui embaixo. Isso aí me ajudaria demais. Aqui em Moscou tá tranquilo. Essa região aqui tá complicada. Aqui também. Não sei se a gente vai ter... A gente tem caminhão insuficiente. Terminamos mais um governo de colaboração, pessoal. E agora, esses caras estão mais próximos ainda de capitular. Tá certo? Infelizmente, nós não estamos aumentando a quantidade de equipamentos que nós temos. Isso me preocupa bastante. O que significa, provavelmente, que eu tenho que colocar mais pessoas pegando isso aqui. A gente tá tentando trazer equipamento de fora, mas não tá conseguindo. As entregas não estão sendo suficientes. E aqui a gente tá perdendo equipamento de fato. Então, só nos resta avançar e torcer pelo melhor aqui. Let's go. Vamos que vamos. Ok. Quase lá, pessoal. Vamos que vamos. Vamos tentar capturar esses caras aqui. Ok, pessoal. A poderosa União Soviética não foi capaz de se segurar. Deixa eu fazer o tratado de paz aqui. Eu já volto com vocês. Beleza, pessoal. Olha o resultado disso aqui. Eu peguei toda essa região, que é a região que tem mais fábricas da União Soviética. E deixei esse lado aqui pra eles, justamente pra que eles consigam me dar manpower. Me dê manpower aí. Obrigado. Deixa eu ver. 700 e poucos cá. Tá ótimo, né? Era isso que eu queria. Muito bom, galera. Eu acho que chegou o momento da gente encerrar esse episódio e pensar nos próximos passos. Agora. Mais um prazer de vocês comigo. Um abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau. Apoio. Tchau. Tchau.